O catarinense de Urubici, Dom Orlando Brandes, é ninguém menos que o atual arcebispo de Aparecida em São Paulo. Na última quarta-feira, durante as comemorações pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, Dom Orlando recebeu na Basílica o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores. Veja o que aconteceu. Um grupo de apoiadores ali do presidente está utilizando, de certa forma, ali a imprensa e agora todo mundo começa a gritar. O desrespeito ao santuário de Nossa Senhora repercutiu em todo o país. Nas manchetes, o documento de uma passagem triste da história recente do Brasil. Apoiadores de Bolsonaro vai um arcebispo e hostilizam a imprensa durante a missa. Em Aparecida, devotos de Bolsonaro transformam o dia sagrado em micareta do ódio. O bispo Dom Paulo Morelli diz, Bolsonaro agiu como agente de satanás em Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, explorada politicamente, marca um dia de constrangimento para todos nós. O caso da Nossa Senhora Aparecida é revoltante, é triste. Estão brincando com a religião das pessoas. Um momento de homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e não um momento para ir lá fazer tumulto. Diante da violência, Dom Orlando não se calou e fez um apelo ao coração dos brasileiros. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria é uma república sem mentira e fake news. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Maria, Maria, venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. Dragão do desemprego, dragão da fome. Com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça que o povo merece. Porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos. Agora veja o que um deputado, apoiador de Bolsonaro, disse sobre Dom Orlando. O arcebispo Dom Orlando Brandes, seu vagabundo safado, que se submete a esse Papa vagabundo também. Seus pedófilos safados, a CNBB é um câncer, um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. O deputado que xinga dessa forma o arcebispo catarinense, Dom Orlando Brandes e o Papa Francisco, é na verdade mais que um apoiador. Frederico Dávila é amigo pessoal e membro influente da tropa de choque de Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, o fanatismo e a violência também estão ultrapassando todos os limites. Veja as ameaças dirigidas para Lula, feitas por um apoiador de Bolsonaro e de Jorginho. Pai de um vereador de Florianópolis, do partido de Jorginho, e que está fazendo campanha para ele. Daí Lula, tudo bem? Lula, eu queria mandar um recadinho para ti. Eu queria mandar um recadinho bem bacana para ti. Está vendo aqui? Para Santa Catarina te esperando aqui, Luló. Está na hora dos verdadeiros homens e mulheres de bem mudarem os rumos desse país antes que seja tarde. E que a nossa Santa Catarina saiba dar ao Brasil o seu melhor exemplo de paz e tolerância. Entre religiões diferentes, entre opiniões políticas diferentes e entre pessoas diferentes. Eu não quero um país onde as pessoas tenham medo. A gente tem que se posicionar contra essa violência, contra a intolerância religiosa, contra o preconceito. O que a gente precisa é cultuar a paz e chega disso, chega de violência. O ódio e o preconceito não vão nos dar um Brasil e uma Santa Catarina melhores. Nesse momento, mais do que nunca, precisamos do amor. Venha com a gente construir uma Santa Catarina que será verdadeiramente de todas e todos os catarinenses. Vamos juntos fazer uma Santa Catarina melhor com o respeito que nosso povo merece. A Santa Catarina melhor com o respeito que nosso povo merece. Música